Tecidos cruz, linhas simples, estilo alinhado ao básico, o segredo está na extrema. Do fio da seda a palha do sisal, o mercado é cada vez maior. Nesse mostruário de tecidos, muitos com as sedas rústicas vêm da Índia, mas a maioria é produzida por aqui e os brasileiros estão mostrando toda a sua criatividade. Capite de seda bruta, tingido com corante de manga, cebola e eucalipto.